Ela era jovem e gostava de ajudar pessoas, e foi ajudando pessoas conhecidas que, infelizmente, ela se deu mal. Conheço o caso de Megan Newton. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você gosta de casos criminais, né, histórias com começo, meu e fim, aqueles de preferência que já foram solucionados, então, é aqui mesmo que você tem que ficar, tá? Sejam muito bem-vindos, você que está sempre aqui, e se é a primeira vez também, claro, seja muito bem-vindo também. Bom, o nome do quadro é Sexta Estranha, mas não são somente as sextas que são estranhas, né? Por exemplo, a história de hoje foi um sábado estranho pra Megan. Antes de tudo, eu quero convidar vocês a conhecer um super canal que também conta de casos criminais. Se você não conhece, né, que eu acho muito difícil, então eu vou te convidar pra conhecer o canal do Daniel, do Paralelo Metafórico. Ele tem um canal perfeito, gente, com histórias completas, a edição perfeita, as imagens perfeitas, o roteiro é muito bom, a voz dele é maravilhosa. Então, se você não conhece o canal do Daniel, vai lá, dá uma força. Vou deixar o link do canal dele aqui pra vocês irem lá conhecer, tá bom? Bom, e o caso de hoje? Gente, o caso de hoje, quando eu vi a foto, né, porque primeiro eu vi uma imagem assim, e aí eu pensei, hum, que vocês sempre me alertam, né, que, puxa, tem que tomar cuidado, né, às vezes a pessoa deu sorte pro azar. E essa, eu tinha pensado que era isso mesmo, deu sorte pro azar, e aí eu fui conhecer a história melhor e é essa história que eu vou trazer aqui pra você, tá bom? A história de hoje é da Megan Newton e aconteceu lá na Inglaterra. A Megan tinha 18 anos, ela era uma garota muito inteligente, assim, ela tinha muitos sonhos, né, com 18 anos a gente tem que ter mesmo. Ela já morava sozinha em um pequeno apartamento lá na Inglaterra, e ela já tinha trabalhado como treinadora de futebol juvenil. Esporte era algo que ela amava, e era essa carreira que ela queria seguir. Bom, na família dela, ninguém ainda, nunca tinha ido pra universidade, e ela queria ser a primeira a fazer isso. Ela queria estudar fisioterapia ou terapia esportiva. Enquanto isso, né, ela trabalhava numa empresa de fast food até poder entrar numa universidade, e ela tinha o sonho de conseguir uma bolsa lá nos Estados Unidos. Então, assim, ela estava trabalhando duro pra isso. Mesmo quando ela tinha as horas vagas, né, a gente sabe que trabalhar numa rede de fast food é pouco tempo livre que a gente tem, né, afinal é um estabelecimento que funciona todo dia da semana, em horários malucos, mas quando ela tinha um tempo de folga, ela se envolvia também em atividades relacionadas ao esporte. Inclusive, ela já fez várias campanhas, né, pra ajudar a arrecadar dinheiro, pra montar kits de jogos para o futebol. E fora isso, gente, fora o mundo aí do futebol, ela adorava ajudar os conhecidos dela. Então, se ela via que alguém estava lá, uma senhora idosa, estava indo no mercado carregando sacola, ela ajudava, ela levava até a casa da senhora. Ela era uma pessoa do bem, ela gostava de ajudar quem ela conhecia, tá? Não desconhecidos, não, não vi ninguém falando de desconhecidos, mas de pessoas conhecidas ela gostava. Então, dia 20 de abril de 2019, um sábado, ela trabalhou até as 10h20 da noite na rede Fast Food, e aí ela foi pra casa dela se arrumar, porque era sábado, e aí sabadou, né? Então, ela ia se encontrar com alguns amigos, ela acabou se encontrando mesmo num barzinho com eles, eles beberam, e de lá eles foram pra uma boate, pra uma danceteria, né? Então, ela faz como todo mundo faz, né? Tipo, o tal do esquenta, né? Porque é muito mais barato uma bebida no barzinho do que direto na boate. Então, foi isso que eles fizeram. Chegando lá, ela estava super feliz, ela tinha acabado de fazer uma nova tatuagem, ela mostrou a tatuagem pros amigos, e aí eles ficaram na boate até um pouco mais das 3h da noite, da madrugada. Então, ela saiu de lá, era 13h45, e ela estava em uma praça onde tem vários táxis, né? Um ponto de táxi pra poder voltar pra casa. E lá, ela encontrou um amigo da época da escola. Esse amigo se chama Joseph Trevor. O que acontece? Eles estudaram, né, na escola, então, eles se conheciam desde sempre, mas eles não eram aqueles amigos mesmo de conversar, né? Mas eles tinham ainda muitos amigos em comum, e quando ela ia, né, pros barzinhos ou pras danceterias, ela acabava encontrando ele, e eles tinham amigos em comum também. Só que naquela noite, lá no ponto de táxi, eles começaram a conversar, e eles viram que eles tinham bastante coisa em comum. O Joseph era jogador de futebol semiprofissional, então tem tudo a ver com o que a Megan gosta. Eles começaram a conversar sobre esse meio, e aí o Joseph falou que estava com medo de ir pra casa, porque ele estava muito bêbado, e porque ele tinha usado substâncias ali ilegais, então ele não queria chegar em casa, sendo que o pai dele já era um policial aposentado, então ele era bem rígido. Então a Megan, como eu já falei pra vocês, era uma boa pessoa, de bom coração, gostava de ajudar as pessoas conhecidas, ela ofereceu com que eles fossem juntos pra casa dela, e lá ele poderia passar a noite, até se recuperar, né, da embriaguez e tal, e poder ir pra casa no dia seguinte. Se tem notícias que o pai do Joseph mandou uma mensagem pra ele, perguntando onde ele estava, e aí ele explicou que ia passar a noite na casa de um amigo. Então eles pegaram um táxi juntos, e lá por volta de 4 horas da manhã, eles chegaram até o apartamento da Megan. É possível ver eles entrando, eles estavam bem, calmos, conversando bem, ela não parecia irritada com ele, e aí, olha só, a foto que eu vi originalmente, foi essa foto, né, que ela está abrindo a porta do apartamento, e ele está atrás olhando. Então assim, quando eu olhei, eu falei assim, putz, você levou um desconhecido pra casa? Não, ela levou alguém que ela já conhecia, ó, desde sempre, que eles tinham amigos em comum, inclusive, era alguém então que ela conhecia, não era alguém suspeito pra ela, e ela estava lá pra ajudar ele, sabe, ele só ia dormir, não ia ter nada assim, mais íntimo, né, tanto que assim, nas imagens, a gente vê que eles estão separados, né. A leitura corporal deles é diferente de alguma coisa mais íntima. O Joseph iria dormir ali, certo? Pois é. Só que uma hora e meia, depois, apenas 90 minutos, é possível ver ele saindo do apartamento dela sozinho. Ele está com as chaves, ele fecha a porta do apartamento dela, e ele começa a caminhar. Quando ele está lá fora, ele simplesmente joga as chaves dela. Ele faz tudo isso calmamente. Até que os vizinhos, quando amanhecem, eles verificam que as chaves dela estão jogadas lá fora, e nas chaves, gente, as chaves estão cobertas de sangue. Eles pegam a chave, preocupados com a Megan, eles abrem o apartamento dela. E aí, eles encontram uma cena horrível. A Megan está deitada na cama dela, ela está sem roupa e sem vida. Claro, os policiais foram chamados, e averiguou-se, né, que ela havia sido violentada, das duas formas que se pode fazer com uma mulher. Além disso, ela havia sido estrangulada e esforçada nove vezes. Depois que o corpo dela foi encontrado, o Joseph disse a alguns amigos que tinha feito uma coisa muito má. Claro que no mesmo dia, né, pelas câmeras, né, o bom da Inglaterra lá, que tem câmeras em todos os locais, então, por causa disso, ele foi preso no mesmo dia e acusado de ter violentado ela e ter tirado a vida da Megan. Ele disse que eles tiveram uma relação consensual e que depois disso ficou tudo em branco, sabe? Ele teve aquele famoso apagão que todo mundo tem. Mas aí, as câmeras mostram que ele chegou, né, de boa, ele chegou lá calmo, ele saiu também calmo, tranquilo. Tem um momento depois que ele já se desfez das chaves, é possível ver a mão dele, a mão dele está toda suja de sangue. Os amigos do Joseph dizem que ele não estava estranho naquela noite, que ele estava normal. Só que assim, normal entre aspas, né, falaram realmente que ele estava conversando muito e ele estava até chegando a ser irritante. Bom, se você está gostando desse vídeo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos sobre o mesmo assunto. O julgamento dele aconteceu em fevereiro de 2020. Então, ele se declarou culpado de tudo, de ter feito tudo aquilo com ela. Descobriram, né, que quando ele tinha 15 anos de idade, ele acabou também abusando de uma garota. Só que isso nunca foi pra frente, sabe? Ele não foi acusado oficialmente. Então, assim, já tinha acontecido uma vez e agora aconteceu de novo, né? Aquele grande papo. Essas pessoas não têm cura, elas não têm que ficar soltas aí na sociedade. E aí, ele disse que enquanto estava lá com a Megan, ela contou pra ele que ela tinha contado na época da escola que ele tinha feito aquilo com aquela garota, né? Que foi ela que vazou a história. Então, que ele ficou muito irritado e da onde foi aí que deu branco, ele fez toda aquela besteira, tá? Ele não lembra disso, mas ele fez. Então, primeiro ela foi estrangulada e depois disso, quando ela ficou inconsciente, os promotores disseram que foi daí que ele deu as nove facadas. Os promotores disseram que foram tão fortes que acabaram atingindo os pulmões dela. Bom, então o juiz do caso declarou que o motivo dele foi um motivo sexual, que ele acabou tirando a vida de uma jovem que queria ajudá-lo porque ele era conhecido e não queria que ele fosse pra casa daquela forma para os pais não brigarem com ele. Enfim, ele se aproveitou disso, né? E acabou fazendo o que ele fez com a Megan. Ele acabou sentenciado a uma pena mínima de 21 anos e 65 dias na prisão. Quando chegar esses 21 anos, aí sim ele poderá pedir condicional. E fora isso, ele foi registrado como criminoso sexual e ficará pelo registro lá pelo resto da vida como esse tipo de criminoso. Bom, esse é o caso de hoje, mais um caso triste, onde um jovem acaba destruindo a própria vida e a vida de uma outra garota, né? Bom, mais uma vez, não se esqueçam de ir lá no canal do Daniel do Paralelo Metafórico pra conhecer o canal dele. Bom, então eu espero vocês na próxima Sexta Estranha ou no próximo domingo de Notícias Estranhas, tá bom? Até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.